E aí pessoal, tudo bem? Aqui que fala o Demolidor. Galera, é o seguinte, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Hoje já estamos iniciando mais um episódio de Weibo 6. Galera, let's go! Vamos lá, vamos detonar mais um episódio chegando aí no canal do Demolidor. Sem mais, sem prolongas, vamos lá detonar, tá? Mais um episódio chegando aí, cara. Que é um dia sem publicar o Weibo 6, né? E cara, o Weibo 6 eu gosto demais de jogar, eu jogo o Weibo 6 desde, cara, eu era criança aí, eu já jogava o Weibo 6. Então bora aí, bora de partida rápida aí, né mano? Partiu aí. Então let's go, vamos lá. Olha aí que eu ouviu o que aconteceu aqui novamente. Pera aí, não. Vamos lá, vamos lá. Rápido. Arcade. Bora, vamos lá de arcade, hein mano? Partiu, hein mano? Vamos detonar, antes de a gente detonar, eu vou dar aquela sequência, eu vou dar uma olhada aí nos nossos atacantes. Depois, se der tempo, eu falo com os defensores também. Eu gosto desse aqui, mano. Tem escopeta, tem amarreta, mano. Que é bom, hein mano? Eu acho que o outro é melhor, o outro é mais forte. Quando tu vai esperando aí, eu vou puxando aí. Olha aí, fica bom, hein? 980, taxa de tiras, o que é? É isso, mano? Esse tem um escudo, né mano? Esse é muito lento. Fino de precisão. Tá bom, hein mano? Mercurador. Aí. Acho que vai em partida aí, mano. Todos contra todos. Beleza, vamos lá. Vamos dentro lá, galera. Mas antes de dar sequência, já pega e descarrega aquele like, bonitão aí, meu amigão. E minha amigona, se inscreva no nosso canal. Se você não tá inscrito, tá chegando aí, sejam todos bem-vindos. Deixa o like, bonitão aí, se inscreva no nosso canal. E ativa aqui embaixo que o sininho tem. Por favor, galera. Ativa o sino e bora com a gente detonando. Lembrando, pessoal, meu nome é Thiago, mais conhecido como Demolidor, pra quem não conhece, né? Até esse canal já tem três anos, mas eu tô apaixonado por videogame. Então, no intuito do meu canal, eu sempre trazer conteúdos novos pra vocês. Jogos velhos, jogos antigos, enfim. Então, bora lá aí. Eu vou jogar com esse aqui, mano. Bora, hein? Vamos pra além. Porra! Tá louco? Inimigos estão progredindo. Valeu! Mais dois minutos. Inimigos muito perto de ganhar. Porra, não tem nem tempo de... Jogar, mano. Vamos jogar mais uma. Nossa, eu fiquei em nono. Acho que o que foi em... Em zero lá do décimo foi o... O outro lá, mano. Que ficou travão, mano. Eu também tenho medo da partida, mano. Vou dar pra partida. Vamos lá, hein. Vamos lá. Então, vamos lá. Para funcionar vendo os agentes. Então, vamos lá. Olha aí. É bom. Vamos ver o capitão. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha aí que você tem que faz tanto de cinza, mano. Vamos lá. 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 Cinco minutos. O inimigo de guarda protege essa área. Retroceda. Calalho. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vai ser buff comigo. Mas eu pego o outro. Vamos lá. 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 Você tem dois minutos Recarregar Não, 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 não 1 minuto de caixa Alho! 2 minuto de caixa Repondo o novo carregador Faltam 30 segundos Impactando ele Botando o carregador novo Morra! 5 segundos 5 segundos Você está na mira do inimigo de guarda, retorne Sem tempo, a equipe inimiga ganhou Galera, é o seguinte eu ficando por aqui Muito obrigado por estar assistindo a gente Daqui a pouco estamos de volta Entrando mais um episódio Valeu! Tchau! 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 Tchau!